Blame for Nick to take my motherfucking vocal sounds Blame is just my girl I got a kiss, Steve says a peixoto Eu estou no caminho em correr para o topo A tua bitch te lampa, sou a dom-meu escroto Perguntei essa puta, deixou-me o bolso roto Mando-se sai da frente, cheiras a catinga A tua dama gosta da minha pinga E eu voto ao cú, pareço um cavalo Eu como o teu pai a seguir vou cagá-lo Andas na varilhada, na corneta, tu aguarda a buceta Tô louca, cheia da catota, teu pai panadeiro walker homicida Por isso é que tu foste a nascer com cita Nunca pringo mano, tu sabes como é que é Pai e calor e um gajo cheira a chulé Meu rap é original, não é como a peruca MC Isto é agarrada, eles comem sempre muito raro Eu trapo nas curvas tipo o Paul Walker Vou taikona a fazer do mundo walker Eu vou ver-me baixo as cuecas Na casa da tua prima eu durmo umas chonecas A minha pila chama-se Matumbo Esta merda tá com um peso de chumbo O meu irmão chama-se Ricardo Tu és um broche, um broche mal sacado Chama-me Biga Chinesse Porque eu sou malucão No beat eu não pago impostos Ou jantar eu como um cão Tu cheiras mal desse cu Mete veneno no meu cu Grita tipo sangro ao cu Sou eu que te sangro o cu Eu a chupar o teu pai A tua mãe ele está Pila na corneta não sai Eu sou meu meu pau de pai Michael Jackson meu nigga Drito vira boneco de neve Tenho a pila que é pequena Nem eu preservo a x-dc Teu corpo parece um big maca Meus pentelhos nos teus dentes São uma falsa Eu pintei da rata por dentro e por fora da branca Por isso querida chama-me a picaça A tua bitch no meu pau fez-me um lado Eu fudo-lhe o focinho enquanto as borracha Nós vamos pro topo a pulgar tipo buga Hattestib chegou para banar a Tuga Como é que meus putos com você? Ou ainda? E andamos no meio do bairro? Já ninguém gosta de mim no bairro Vocês sabem ninguém no bairro já? Quem é que faz esses barulhos no meio de um bairro Em que toda a gente se conhece? Porquê que toda a gente se conhece?